Opa, tudo bem? Gostaria de comprar uma caixa misteriosa por 5 reais? Não, opa, opa. Gostaria de comprar uma caixa misteriosa por 5 reais? Pode ser um dinheiro, verdade. Pode ser um Pix também. Tem. Cartão. Não? Tá bom, valeu. Opa, tudo bem? Gostaria de comprar uma caixa misteriosa por 5 reais? Não, não. Pode ter mais ou menos que 5 reais aqui dentro. Não, obrigada. Valeu, obrigado. Negócio misterioso, ela assusta. Tá bom. Quer comprar uma caixa misteriosa por 5 reais? Eu não quero. Quer? Pode abrir aqui? Pode. Nossa, ele tava precisando mesmo, hein? Tava. Vamos. Vai te ajudar? Pode, Deus abençoe. Valeu, pode te dar um abraço? Pode. Valeu. Valeu, tchau. Obrigado, exatamente. Opa, tudo bem? Gostaria de comprar uma caixa misteriosa por 5 reais? Valeu, obrigadão. Opa, tudo bem? Gostaria de comprar uma caixa misteriosa por 5 reais? Não, obrigada. Não tem curiosidade? Não. Vai ter um bicho dentro? Pode ter mais ou menos que 5 reais aqui dentro. Tem que arriscar. Tá, vai. Vai comprar? Vou, vou pra. Tá, 5 reais. É que eu tô com sorte esses dias. Abre aí. Muito fácil esse negócio. Espero que você tenha sorte, então. Espero. Ontem veio o balão sozinho. O que você acha? Uhra! Caramba! Valeu, valeu, eu te amo. Isso é pegadinha não, né? Não. Muito massa. Você nem imagina que eu tava precisando mesmo. Show de bola. Passa bom proveito aí. Obrigada. Show de bola. Ótimo dia. Você também. Tchau, tchau.